o salve galera vídeo hoje é o seguinte mas amigo vamos testar o novo jogo de carro antigo em celulares fraco morou tô aqui com j5 não liga aí ó esse aqui é um grande praia bem antigo 2015 do celular olha só eu reformei ele é recente tem um bocado tempo que eu reformei ele só que o jogo não pega nesse celular tá o único jogo que dá certo instalar aqui é o race Brasil tá carros baixos e o jogo novo não dá para instalar aqui porque esse Android aqui é antigo tá se eu não não me engano aqui é 4.0 a 4 uns quebrados lá já nos botar 5 dá para rodar eu tá assim como é que tá aqui ó foca aí a memória livre tem três giga e meio memória RAM e tem 512 MB de memória RAM tá vamos ver se o jogo vai rodar aqui no j5 tá galera vamos lá para o teste vamos abrir aqui j5 tem certeza que eu coloquei para jogar e gravar aqui no j5 eu acho que vai pesar vai dar uma travadinha aí ó eu vou ver se eu lanço o jogo galera esse final de semana aí tá lá para o dia 21 não sei se depender de mim eu lanço o jogo essa semana se depender da Play Store e não sei né não depende só de mim tem que escrever a Play Store lá que não mandava pela história sobre a história vai liberar logo vai demorar cara você já veio aqui que eu fui eu me surpreendi com esse jogo não tá achando nesse celular tá ó três carros por enquanto o jogo vai ser lançado com esses carros aqui igual quadrado é opala e o voiaz tá vamos pegar aqui o voiaz ó usar em jogar vamos ver eu espero que no jogo lance cara rode de boa no celular de vocês morou que nos testes mano foi de boa até agora tá tá algum celular de uma crachadinha fui lá arrumei já foi nesse de bug vamos tentar arrumar mais rápido né como é que não foi não é bem antiguinho celular uma sofrida ele já aqui ó como é que eu vou jogar e fumar vocês mesmo tempo aí como é que eu vou fazer isso aqui que eu não sei mas espera aí espera aí espera aí que vai dar certo né ó vou mandar aqui com o personagem o botão deixei assim ó e aí o botão tá muito invisível deixe mais transparente as coisas botão mais a mostra para você né aqui ó ó tá andando de boa conversando ela o nome do personagem é calça rasgada tá esse é o nome do personagem calça de boa não tá travando tá ligado no celular com ele o total do celular que isso que é 2gb de ram é um giga tá só tem 500 nv de memória ram livre e tá rodando ficou de noite eu tirei iluminação do mapa galera tava travando tá ligado ó vamos testar no modo noite gráfico vou testar com gráfico baixo aqui ó a sombra deixa a sombra não vai na play Store aí faz o pré-resistir tá no link do jogo tá na inscrição para você está fazendo o pré-resistir aí morou que ele lançar está lá automático no celular de você morou ó saindo da casa do personagem o jogo não travou ó dá um liga aí ó ó ó tá indo liso aí no livro você quer ver pela filmagem aí né tá indo liso a ser de boa cara um j5 aí é bem antigo com 500 nb de memória ali de memória ram livre só o jogo rodou de boa em algum local do mapa ele dá umas caixadinha bem leve velho vou jogar tudo em full aqui ó agora não jogar o gráfico em full pode ser que trave tá calma aí vai gráfico com a mão só fica impossível de controlar aqui ó calma 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 aí deixa eu botar o gráfico em full aqui que tá brabo né coloquei o gráfico em full tá indo de boa não ativei a sombra da atenção aí ó vamos colar uma oficina aí para ter como modificar o carro de boa vamos ver tá bugado que não tava aparecendo a câmera e nem o velocímetro aqui nesse celular com tela pequena tá acabamos de arrumar hoje aí ó não liga aí ó o velocímetro ali no canto tá clicando aqui o minimap então mano vocês podem ver que o jogo tá leve tá ele tá mais leve do que o carro baixo cara rodou de boa nesse celular o carro baixo não roda assim nesse celular ele roda travando se eu não me engano ó e a atenção se der umas travadinha bem pouquinho foi dia que dá uma crachadinha é pouca pouca coisa mesmo cara que o celular é não tem nenhum giga de ram livre tá ligado então esse aqui não tem nem a ram completa que é só a coxa da ram mesmo né celular bem fraco essa aqui é a oficina os botão na oficina também tava bugado já acabou de arrumar hoje e então alguém tá na oficina não hein e babou agora hein só não que nem direito esse bug que deu ali que não quer entrar na oficina tava bugado não tava entrando na oficina eu fui lá arrumei e testei no meu celular entrou pode pôr o teste nesse salazinho aqui de você viu que o jogo rodou de boa ele deu umas crachadinha bem de leve cara mas nada que empate você jogar até no gráfico em futa ligado o jogo foi de boa você pode vir na Play Store aqui pesquisar Elite Clássico Brasil que o jogo já aparecer já aqui aparece um primeirão vocês aqui ó você pode vir aqui mano fazer o jogo tá aqui tá aparecendo para mim jogar e que a gente consegui estar lá porque eu sou beta do jogo tá ligado algum pessoal também é beta do jogo mas para quem não é beta cara só aguardar o jogo lançar falta pouco dia para lançamento do jogo nessa Play Store ajudar a lógica né se ajudar aí na passado então domingo tem um lançamento que todo mundo tá jogando aí até antes né E aí saiu Elite Clássico Brasil tá agora vou voltar gravar o jogo aqui no celular para você ver a diferença aqui em aí ó testando aqui no Elite Clássico Brasil em celulares fraco tá olha só aí ó celularzinho aqui é guerreiro mano chama que chama hein a bombinha representa ainda e pronto tô aqui no jogo no meu celular dá atenção nos carros aí que tem ó vamos pegar aqui o apalão vamos selecionar o apalão que vocês viram que no J5 mano o jogo rodou até de boa tá ligado agora se o J5 tivesse muita coisa tipo lá cinco jogos seis provavelmente ia travar tá ligado que um celularzinho desse fraco mano é você você não pode ter um celular desse com tanta coisa tá que vai travar mesmo você não conseguir fazer nada no celular tá vou botar os gráficos aqui no máximo tá olha aí ó som deixar o som ativado como aqui na oficina vocês ver com a oficina tá funcional tá ligado eu acabei de arrumar agora mas depois eu vou deixar lá no jogo para você que eu fecho jogo e abre ele consiga acessar a oficina de boa pode ser fazer também a tela tá a tela do que você lá não é mais original não tá 100% boa o toque e pode ser isso aí também vamos ver aqui ó ó ó calma 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 e é cara realmente eu tentei arrumar lá na onde arrumou mas chegou não sei lá não pegou tá ligado ó ó eu vou falar não eu dou na oficina vamos testar aqui o primeiro carro e eu testei o carro lá foi de boa cara na única já não sei lá não foi vou ter uma dor de cabeça com isso hein então é isso mano o jogo tá perto de ser lançado para todo mundo já tem o que tem quase já tem não tem dois meses e pouco tô fazendo esse jogo já hein demora mais um pouquinho aí a fechar três meses de vazimento dele a gente pensa no jogo que deu trabalho velho já foi um pegamento mais afirrado que o carro baixo morou e arrumei a câmera primeira pessoa a posição das câmeras tem ficar essa aqui mano foi uma briga para arrumar essas câmeras aqui porque tava aparecendo a tentadora do personagem aquele negócio chato é para acertar um ponto bom foi isso aí ó ó aí esse carro aqui tá pegando a oficina de boa mas já sei o que é já lá na onde eu consigo arrumar tá mas a oficina de jogo como é que é isso aqui de do pneu aqui ó para você arrumar o pneu quando furar tá mas ainda não tá funcionando o sistema de furar pneu vai tá desativado por enquanto morou só vai ser só vem para o jogo se eu furar pneu na primeira atualização na segunda morou aqui a suspensão vou traduzir isso aqui ainda certinho para vocês para ninguém se perder troca de roda tá tem que traduzir ainda aumentar o tamanho da roda vou deixar aqui um truque ó e é isso aí mano só aguardar o lançamento do jogo vai lançar em breve e espero que o jogo pegue de boa não sei lá de vocês tá ligado na presente bug aí se apresentar bug né nós tentar arrumar o mais rápido possível mas o negócio vai ter paciência dá uma força parceiro mais com droga é o mano lá que me ajuda a criar o jogo tá ligado que não fosse ele eu não tenho nenhum jogo feito né que eu não sabia criar me ensinou e me ajuda a criar meu jogo né parceria forte aí só marcha que voa falou valeu fui aguarda o lançamento em breve vai lançar a fé em Deus por dia né se a Play Store liberar rápido ajuda nós Play Store ajuda nós aí hein Play Store tem que ajudar nós agora mano a demora agora é a Play Store e tá tá liberando para todo mundo jogando tá aqui os gráficos abaixo baixo né deixa eu ver aí com os gráficos baixo tá assim ó gráfico desse jogo tá top mano tá feio não é um gráfico tudo embaixo tá nessa qualidade ó no jogar em full tá ficar mais top ainda dá um rolê na praia o rolê praia anos de voyage tá aí no futuro vai ter mais carro no jogo mas que no novo jogo lançar vai ser só três modelos de carro mesmo moro E aí E aí E aí E aí E aí E aí